Impressionante, Gustavo Lima surpreende a todos ao colocar duas músicas do DJ Ives no seu repertório em Boston E também o DJ Ives virou o réu E eu vou mostrar tudo isso muito mais, roda a vinheta Alô, trem bonito, bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, né O sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, a gente vai deixando ele no like aí no vídeo, rapaz Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo Já vai comentando aí o que você achou sobre o Gustavo Lima colocar músicas do James no seu repertório lá em Boston Se inscreve no canal também aí, vamos atingir 950 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram O Instagram nosso do TV Melo Sertanejo está bombando demais Estamos postando várias coisas lá Inclusive sobre o DVD do Gustavo Lima Vamos continuar aqui na cobertura no canal e lá no Instagram Mais um vídeo aqui pra vocês Só que o vídeo de hoje é Giro Sertanejo São várias notícias de uma forma rápida e resumida pra vocês Ó, turma, a ideia desse vídeo aqui surgiu lá do canal do meu parceiraço Emerson Isley, tamo junto Papai, cê é brabo, é nóis Bom, turma, vocês viram, vocês acompanharam o caso junto com nós aqui no canal Que o DJ Ives, após ele ser preso, né? Todos os artistas ou estavam excluindo músicas do DJ Ives das plataformas como o Zé Felipe, o Chão de Aviões Porém, a gente não pode negar a área profissional, a parte profissional aí do DJ Ives Muitos artistas estão deixando de lado aí o DJ Ives Não querem colocar o DJ Ives como créditos de músicas, de produção musical Gente excluindo músicas com o DJ Ives das plataformas digitais Já o Gustavo Lima, ele acabou surpreendendo a todos Já que o número um do sertanejo, ninguém iria imaginar Que o Gustavo Lima iria colocar duas músicas do DJ Ives no seu repertório em Boston O local que ele acabou gravando o seu DVD Eu vou colocar esse momento aqui pra vocês, turma Eu quero saber a opinião de vocês sobre o Gustavo Colocar as músicas do DJ Ives no seu repertório Ele colocou duas músicas A música Volta Bebê, Volta Neném E também a música Esquema Preferido Confere um trechinho aí A música Volta Bebê, Volta Neném 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 Se eu abraço a você que tem A música Volta Neném Volta Neném Volta Neném E não consigo esquecer Seu abraço, só você que tem O seu vídeo, só você que tem Volta, bebê, volta, ninguém A responsabilidade! Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, Renan Volta, bebê Eu tô com saudade Na minha opinião, eu concordo com o Gustavo Lima Que a gente não tem que excluir a parte profissional do Jay Ives A música é um sucesso, as pessoas estão cantando Porque a gente vai Colocar na gaveta Um sucesso do momento Beleza, Jay Ives tem que ser punido Ele está pagando Inclusive a gente já vai falar sobre isso Mas essa música é um sucesso, pra que tirar do repertório Eu tenho uma dupla, no caso Pra quem não sabe, a dupla Henrique Conrado E a gente não tirou as músicas do Jay Ives Do nosso repertório aqui em São Paulo E a gente vê nas casas de show Que a gente tá tocando por aqui Que é um sucesso Todo mundo canta, todo mundo dança Então por que tirar do repertório, não é verdade? Comenta aí abaixo Vamos pra próxima notícia Falando dele, DJ Ives Que acabamos de completar Acabou de completar, né Um mês que o DJ Ives está preso E acabou saindo uma notícia Que o DJ Ives virou réu Na justiça por agressões contra a ex-mulher Pamela Holanda Saiu hoje lá na Globo.com Ó O Tribunal de Justiça do Ceará TJC informou nessa segunda-feira Dia 16 Que Iverson de Souza Araújo DJ Ives tornou-se réu Pelas agressões cometidas contra a ex-mulher Pamela Holanda O cantor foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará No fim do mês de julho E a denúncia do Ministério Público do Ceará Foi aceita pela Justiça No último sábado, dia 14 DJ Ives completou um mês detido Em decorrência das agressões cometidas Ele está preso em uma área de triagem No presídio Irmã Imeralda Lima Pontes Na região metropolitana de Fortaleza Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará Ele está em uma situação especial de segurança Para que seja garantida a integridade física Uma vez que o caso teve grande repercussão Para quem não sabe o que é réu Como eu não sabia e fui pesquisar Vou mostrar aqui para vocês Quando o judiciário aceita a denúncia Formulada pelo Ministério Público O denunciado passa a condição de réu E começa a responder o processo judicial Nessa fase ele tem salvaguardadas Todas as garantias de quem é acusado E processado por um suposto crime Principalmente o direito de defesa Sem o processo penal e suas garantias constitucionais O indiciado e o denunciado Não teriam como se defender das acusações O réu após responder a processo Pode ser absolvido ou condenado a cumprir pena Conforme o código penal A pena pode ser privativa de liberdade Ou seja, de prisão Prisão ou restritiva de direitos Como por exemplo a prestação de serviços comunitários Ou multa Eu acredito que ele vai prestar serviços comunitários Então, ser réu Resumindo aqui pra vocês Todas as provas já foram colhidas E o Ministério Público acabou acatando A denúncia E agora Todos Agora o GIs Vai ser julgado Ou ele agora vai ser absolvido Ou condenado Então não vai ter Não vamos estender muito Em relação a esse caso Nas próximas semanas Aí a gente vai ter Um resultado final Do DJ Ives Ou se ele vai ficar preso Por quanto tempo Ou se ele vai Vai prestar serviços comunitários Com a liberdade Ou uma prisão domiciliar Onde ele fica preso na sua casa Fazendo, né Prestando esses serviços Comunitários Com multa Tá bom, turma? E aí? O que vocês acharam Se você ouviu o DJ Ives E sobre o Gustavo Lima Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau! Obrigado apertando o botão livre, véi Vamos!